É assim que os ricos fazem arroz com ovo e não te quentão. Coloquei duas colheres de manteiga na panela e vou derreter. Agora vamos adicionar uma xícara de arroz. Vamos mexer muito bem para fritar esse arroz. Pessoal, não se esqueça de pegar papel e caneta para anotar o passo a passo dessa receita. Essa receita é surpreendente e eu tenho certeza que vai agradar a todos da sua casa. Aqui, pessoal, eu tenho uma colher de sobremesa de sal rosa. Pessoal, se você não tiver o sal rosa, você não precisa deixar de fazer a receita. Você pode usar sal de cozinha, de sódio, que também vai ficar muito bom. Pessoal, eu já vou colocar a água até cobrir o arroz. Vamos tampar e esperar. Agora aqui nós vamos quebrar quatro ovos inteiros. Pessoal, o ovo é essencial para a receita. Tem que ser os quatro ovos. Com o auxílio das mãos, eu vou separar as gemas das claras para que não quebre. E vou reservar em um recipiente. Agora nós vamos adicionar uma pitadinha de sal. Agora nós vamos bater com um fuê e bater até virar clara em neve. Pessoal, o ponto é esse que você vira e não cai. Agora vamos para a gema, pessoal. Vamos bater tudo muito bem. Não se esqueça de deixar a nota que você dá para essa receita. Fica comigo até o final, que eu quero saber o que você achou dessa receita. Nossa, o arroz já está pronto e a gema está bem batida. Agora aqui vamos jogar. Olha que delícia. Isso daqui vai ficar, pessoal. Vocês têm que fazer na casa de vocês. Pessoal, me conte de onde você está assistindo essa receita. Porque eu quero saber para mandar um grande abraço para cada um de vocês. Agora vamos adicionar a nossa clara. Agora vamos voltar a mexer tudo muito bem. Esse arroz, ele é diferenciado. Vocês têm que fazer na casa de vocês, porque ele fica muito gostoso. Olha aqui, pessoal. O ovo vai cozinhando junto com o arroz. E rapidinho fica pronto. Eu vou tampar para que termine de cozinhar. E daqui a pouco eu volto. Aqui, pessoal, eu já desenformei o nosso arroz. E agora eu vou finalizar com cheiro verde. Olha a praticidade que é fazer esse arroz. Você não demora nem 15 minutos para fazer, gente. Fica uma delícia. Fica muito saboroso.